Olá, meus amigos! Sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma medida para o usuário muito importante e uma emenda muito importante que pode mudar o valor do seu salário mínimo para R$1.160. Pode aumentar R$60 a mais. Sim, isso é verdade e isso é possível. Mas eu vou te explicar hoje alguns cenários dos bastidores que podem acontecer. Quer saber mais sobre isso aí? Presta atenção que eu vou te trazer essa informação importante. Vou falar com você também, novamente, a pedido de alguns inscritos no canal sobre a questão do transporte gratuito. E eu vou mostrar para vocês uma jogada política do porquê isso pode ser aprovado. Tá bom? Então vocês vão entender bem como que funciona o jogo político lá dentro. Presta atenção. Antes eu vou te pedir para se inscrever no canal. Se você quiser saber um pouco mais de política, opiniões minhas sobre políticas, eu te convido a se inscrever no meu canal, que é o meu canal número 2. Lá eu dou opiniões políticas. Lá eu falo mal do Bolsonaro e elogio o Bolsonaro. Falo mal do Lula e elogio o Lula. Sim, lá eu dou minha opinião. Quando eles acertam, eu digo porque acertam. Quando erram, eu digo porque erram. Lá a gente tem uma conversa mais aberta e não tão focada só nas pautas dos aposentados e pensionistas. Mas é um convite e é uma honra caso você queira participar desse novo canal. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha só. Existe uma medida para o Zória que foi editada no último dia do ano de 2021. 2020. Que é a medida para o Zória 1021, tá? O que que ela faz? O que que ela faz? É aquela medida para o Zória que aumenta o salário mínimo. Exatamente. E lá dentro, há a possibilidade, sempre que uma medida para o Zória é apresentada, em cinco dias você pode apresentar emendas a essa medida para o Zória. E foi o que foi feito. O senador Paulo Paim fez um cálculo com base na inflação, tá? Com base na inflação. E, de acordo com a perda do poder econômico do brasileiro, nesse ano de 2020, em função da pandemia e outras coisas, o salário mínimo para manter o mesmo poder de compra deveria ser de no mínimo R$1.160. E o senador Paulo Paim colocou essa emenda lá dentro. Eu também fiz um pedido para o Ricardo Silva e a gente colocou uma emenda lá dentro que trata do 14º salário. Afinal, se a gente está falando de uma medida para o Zória que trata de renda, eu entendo que aumentar a renda ou incluir um 14º salário, estamos falando também de renda. Então, não é jabuti, não é matéria estranha. Então, sim, há possibilidade dessa medida para o Zória ser votada, incluindo essas duas pautas. Aí a gente vai saber quem vota a favor e manter o salário mínimo no valor justo ou no 14º também. Fato, tá? Fato. Só que, agora, mais do que nunca, a gente está começando a entender esse jogo de xadrez. Por que a gente colocou lá dentro dessa medida provisória? Pelo seguinte. A gente colocou dentro dessa medida provisória porque a gente sabe que essa, obrigatoriamente, ela tem que ser votada. Pensa o seguinte. O salário mínimo era 1.045. Aí, agora, eles vão aumentar de 1.045, aumentaram, para 1.100. Se eles não votarem essa medida provisória, o salário volta para 1.045. Ninguém vai querer pagar esse pato e ninguém vai ter a coragem de fazer isso. Então, pensando nisso, a gente falou, vamos colocar essas emendas lá que essas vão ter que ser votadas. Só que o governo também é muito inteligente, tá? Deixa eu explicar para vocês. Dia 19, agora, ela entra em regime de urgência já, tá? Tranca a pauta, tranca a pauta. E, aí, ela tem mais 15 dias para ser votada, senão ela caduca, mas ela pode ser prorrogada de novo por mais 60 dias, tá? Então, ela tem a possibilidade de se postergar mais tempo. O que que eu recebi de informação que pode ser uma estratégia do governo que agora o governo está alinhado? Tanto com o Congresso, quanto com o Senado. O que que vai ser a estratégia do governo no que eu estou sabendo? Vão deixar, assim como o MP 1006, para a última hora. Ah, mas por que, doutor Santos, que vão deixar para a última hora? Porque se eles deixarem para votar na Câmara na última hora, eles votam da forma que bem entendem, porque o governo já provou que tem a maioria na Câmara. Ele já provou que ele manda nas pautas da Câmara e o governo tem um poder total. Exemplo disso foi a nossa suspensão dos consignados. Então, o governo manda votar na Câmara no finalzinho do prazo e ela vai para o Senado com tempo curto. Aí, ou o Senado aprova ou o Senado vai ser responsável pelo salário mínimo cair para 1.045 e ele não vai deixar acontecer. Então, vocês entenderam essa jogada ardiu do governo aí? Eles vão deixar para eu votar no finalzinho, tá? Talvez eu esteja errado e talvez essa informação não seja a correta, mas eles vão deixar para eu votar bem no final, porque aí não tem tempo para analisar essas emendas que a gente colocou lá dentro e vai para o Senado sem qualquer possibilidade do Senado alterar, assim como ocorreu com a MP 1006. A gente está aprendendo o jogo. A gente está começando a entender o jogo, como que ele funciona. Entenderam? Então, há possibilidade de aumentar para 1.160? Ah, sim. Existe essa possibilidade. Mas o governo, é lógico que ele vai jogar de uma forma que isso não aconteça. E a jogada dele vai ser com os prazos na forma de uma jogada de xadrez, tá? Então, vocês entenderam, né? Nós vamos fiscalizar. E quem vota contra, lá na Câmara, nós vamos trazer novamente aqui a lista para falar para vocês. Nós vamos fiscalizar até 2022. Esse é um canal que tem coragem de fiscalizar. E nós fiscalizaremos até 2022 por vocês, tá bom? Segunda pauta que eu quero falar, o pessoal está me perguntando muito da questão do transporte gratuito. Olha, para a gente colocar uma pauta, ela tem que ter uma conotação que passe. Não adianta a gente simplesmente colocar uma pauta, como por exemplo, liberar um benefício novo. A gente tem que ter algum sentido do porquê ele pode passar. Por exemplo, o 14º. A gente sabe que se o Bolsonaro apoiar o 14º e aprovar o 14º no final desse ano, ele vai ganhar muito voto. Então, isso pode se tornar interessante para ele. Essa pauta do transporte gratuito para aposentados e pensionistas a partir de 60 anos, ela tem toda uma conotação política aí que pode levar à aprovação. Primeira, ela não mexe nos cofres públicos da União. Ela não trabalha com os cofres públicos da União. Segunda, o governador Dória, com Bruno Covas, foi quem retirou esse direito dos aposentados e pensionistas. E agora, o governo federal, se ele abraçar essa pauta e retomar essa pauta, colocando ela no texto do Estatuto Idoso de Âmbito Federal, ele devolve para o idoso, para o aposentado e pensionista, para o idoso, essa pauta. Ou seja, o Dória tirou e o Bolsonaro devolveu. Ou seja, já viu a conotação política que esse texto pode ter? Então, tem a possibilidade, sim, disso ser aprovado. Ainda na gestão Bolsonaro, antes de 2022. Do próprio Bolsonaro, tratar com os parlamentares para que, a partir dos 60 anos, todos os aposentados e pensionistas tenham direito ao transporte gratuito. Seria uma forma do Bolsonaro mostrar superioridade ao Dória. Tem uma conotação política boa, não mexe nos cofres públicos e tem toda a possibilidade de ser aprovada, sim. Se vai, não sei. Mas a nossa parte aqui, a gente está fazendo e está tentando que algo de bom saia em prol de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido o recado aqui e tenham gostado. Tá bom? Abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.